Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni e eu tenho uma Palavra de Deus para o seu coração. Vamos entrando aí, vamos participando da live conosco. Deus tem algo especial para você. E nós estamos aqui no Salmo 23, o Salmo mais famoso da Bíblia Sagrada, do texto sagrado. O Salmo 23, onde o título é O Senhor é o meu pastor. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e o estresse, a nossa vida e como nós lidamos o estresse. Que relação o estresse tem com a falta de fé, com a incredulidade, com a dúvida, às vezes com a pressão exacerbada no ambiente de trabalho. O cristão e o estresse é o nosso assunto hoje. E nada melhor do que a Palavra de Deus para estabilizar a nossa alma e o nosso coração. O Salmo 23 é um Salmo de consolo, de cuidado de Deus comigo e com você. Então vamos mergulhar juntos aqui no texto sagrado, aperte seus cintos, Sente aí na sua cadeirinha e ouça com muita atenção a Palavra do Coração de Deus aos nossos corações. A Bíblia diz, Salmo 23, versículo 1, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu cordão e o teu cajado, teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei seguro na casa do Senhor. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então nós vemos aqui um lindíssimo Salmo, o Salmo 23. O Salmo juntamente com o Salmo 1, o Salmo 91. O Salmo 23, sem dúvida nenhuma, são os três Salmos mais conhecidos do texto sagrado. E com certeza o Salmo 23 é o Salmo mais conhecido, mais memorizado e mais propagado do livro dos Salmos. Um livro onde 75% dos Salmos foi escrito por Davi e o restante pelos filhos de Coréia, por Asaf, por Moisés e por outros personagens da história do povo hebreu. Esse lindo trecho consola o nosso coração, prepara o nosso coração para aquilo que Deus quer falar conosco. Então, a grande perguntinha é, você já descobriu a diferença entre problemas e fatos? Vou repetir, você já descobriu a diferença entre problemas e fatos? Problemas são coisas sobre as quais podemos fazer algo. Podemos resolver, sim, os problemas. Mas fatos são coisas sobre as quais nada podemos fazer. Consequentemente, o melhor que fazemos é não nos preocuparmos com eles. Já diz Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí Deus manda olhar para os pássaros no céu, olhar para os lírios no campo e de como Deus cuida de cada elemento criado, de cada ser vivo, planta, animais na terra. E a Bíblia diz, se vocês, sendo mal, sabem dar coisas boas para os nossos filhos, imagina se Deus, o nosso Deus celestial, que é bom, benigno, compassivo, misericordioso, não vos trará, não vos abençoará com aquilo que realmente vocês necessitam. Então, é isso que nós aprendemos. Problemas são coisas pelas quais podemos fazer algo. Podemos resolver os problemas. Fatos são coisas sobre as quais não podemos fazer nada. Consequentemente, o melhor que fazemos é não nos preocuparmos com eles. Ou seja, problemas se resolvem. Fatos, não adianta se preocupar, já é um fato, já é algo que nós temos que aceitar, porque já se realizou, já aconteceu. Então, devemos investir energia somente naquelas coisas que podemos mudar. No caso aqui, os problemas, não os fatos. Fato é fato. Problema se encara, se enfrenta, e com a graça e na sabedoria de Deus podemos mudar, podemos resolver, podemos enfrentar e vencer. Podemos sentir paz e agir com equilíbrio, porque não batemos mais a cabeça contra uma parede que não se pode quebrar. Então, a ilustração é essa. Não adianta bater numa parede que não se pode quebrar. Então, não bata a cabeça com aquilo que já é um fato, mas resolva e enfrente problemas que podem ser modificados e transformados. O Salmo 23, ele faz nos lembrar daquilo que somente Deus pode controlar e daquilo que nós podemos controlar. Ele faz uma distinção entre problemas e fatos e define Deus como as seguintes características que eu quero que você guarde no seu coração. Primeiro, Deus é o nosso bem. Deus é o nosso bem maior. Agostinho de Pona já dizia que Deus é o nosso supremo bem. O supremo bem é Deus e ele, em primeiro lugar, é o nosso bem. É o que nós vemos no Salmo 23, versículo 1. Deus também é a nossa provisão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, vemos aqui um Deus provedor. Deus é a nossa provisão. No versículo 1, fica claro aqui. Terceiro lugar, vemos que Deus é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Ele nos traz paz, desenvolve paz no nosso coração, no nosso interior, mas ele é a nossa paz. E Jesus também é o príncipe da paz. Versículo 2 do Salmo 23. Também, Deus é o nosso perdão. Nosso perdão só é possível através da graça de Deus, das misericórdias do Senhor, da purificação do sangue precioso de Jesus. Por isso, Deus é o nosso perdão. O que diz no versículo 3. Refigera a minha alma e só o perdão de pecados pode refrigerar a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Só Deus nos guia a um caminho de vida eterna, a um caminho justo, honesto, íntegro, correto, moral, ético. Sim, Deus também é nosso parceiro aqui no versículo 4. Então, nós vemos aqui Deus como nosso parceiro, nosso sócio. Se você tem projetos, sonhos, coloque Deus à frente. Deus é o nosso sócio. Deus é o nosso parceiro. Deus está conosco. Mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida, Deus está conosco. Deus nos abençoará. Ele é o nosso parceiro, nosso companheiro, é o nosso amigo. Fiel é o que nós vemos no versículo 4. Deus também é a nossa preparação. Versículo 5, quando ele diz prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Deus nos prepara para a batalha. Deus nos adestra para a guerra. Deus é aquele que nos capacita, através da unção do seu Espírito, a nossa preparação. E é interessante que preparas uma mesa diante dos meus inimigos também aqui. É uma questão de honrar. Deus nos honra. Deus nos coloca numa posição de dignidade, de honra. Deus tira tudo aquilo que nos desonrava, provocava vexame, vergonha, desonra na nossa vida. Ele nos lava com a sua palavra, com o seu sangue precioso, e nos coloca numa nova posição de dignidade, de honra, de respeito, e nos prepara para as grandes batalhas da vida, as batalhas também no nosso coração. Deus é o nosso louvor. No versículo 5, quando ele diz, unja minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Cálice transbordando fala de alegria, de plenitude, de gozo. Fala de alguém satisfeito, pleno, no Senhor. E unja minha cabeça com óleo, tem a ver com a preparação para sermos adoradores, louvarmos, através do louvor, da adoração, da oração, do jejum, da comunhão com os irmãos, do serviço aos santos e às pessoas, através das seis disciplinas espirituais, oração, adoração, jejum, comunhão, meditação na palavra, serviço às pessoas, nós somos ungidos com óleo, nós somos capacitados, pelo óleo do Senhor, que é o poder do Espírito Santo. E por último, Deus é o nosso paraíso. Deus é o nosso paraíso. É o que nós vemos claramente aqui no versículo 6, quando ele diz bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então aqui, paraíso tem a ver com isso. Casa do Senhor é aqui, no teu quarto de oração, quando estamos juntos em comunhão com outros irmãos, na igreja, louvando, adorando, ouvindo a palavra, estamos na casa do Senhor. Quem frequenta a casa do Senhor, seja no seu quarto de intimidade com Deus, seja também junto com seus irmãos, na coinonia, na comunhão, e os dois são importantes, quando estamos lá juntos, estamos no paraíso na terra. Os céus descem para a terra. A glória de Deus, a presença abençoadora do Senhor, vem sobre aqueles que o buscam. E isso é tremendo. Esse é o nosso paraíso na terra. E é claro, também em casa do Senhor, aqui é um símbolo futuro, das mansões celestiais, do lar celestial, do lugar maravilhoso que Jesus está preparando para nós. João 14. Não se turbe o vosso coração, creres em Deus, creres também em mim. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu estou indo para lá, para vos preparar um lugar, disse Jesus, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também. Jesus quer te levar para o céu. Jesus quer te levar para a casa do Senhor também, aqui na terra, mas também lá no céu, nas moradas do Altíssimo, no monte santo do Senhor, no lar celestial, no lugar que Ele tem preparado para nós, com muito carinho, com muito amor. E para que você desfrute de tudo isso, Deus como nosso bem, Deus como nossa provisão, Deus como nossa paz, Deus como nosso perdão, Deus como nosso parceiro, Deus como nossa preparação, Deus como nosso louvor, e Deus como nosso paraíso, você precisa firmar uma aliança e um compromisso com Jesus de Nazaré. Somente firmando uma aliança e um compromisso de fé genuína, entregando o teu coração totalmente ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza que a tua vida será transformada, a tua história será modificada, você não viverá mais de fatos, mas encarará os problemas, aceitará os fatos, encarará os problemas. E na graça e na unção do Senhor, vai superar o estresse, a luta, a dificuldade, o problema, e fatos serão ressignificados no seu coração, de forma muito mais afetiva, abençoadora, em nome de Jesus. É o que nos ensina o Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará, porque com Ele temos tudo, sem Ele não temos nada, somos fúteis, vazios, banais, não há sentido para a vida, nem propósito, nem chamado, nem vocação, mas com Deus faremos proezas, com Deus venceremos batalhas, é o que nos diz o salmista, e nós cremos de todo o coração. Amém? Essa palavra é pra você. Quero mandar um abraço pro Nando Garcia, Sidney Farago, Pastor Matias da Silva, meu amigo querido, José Cristóvão, o Jaime Barros Pinheiro, a Paiva Oliveira Andréia, a Romilda Ruiz, a Jaque Merli, o Guto César, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco, vendo essa live ao vivo. Também você que nos assistiu, seja ao vivo aqui, ou logo em seguida assistindo esse vídeo, aperta aqui no aviãozinho, compartilha através do seu Store, do seu WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, nós sempre colocamos em quatro plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, e no Spotify. E do Spotify se propaga em sete plataformas de áudio espalhadas pelo mundo inteiro. Então, ouça as nossas ministrações, cresça, floresça no Senhor, cresça cada dia mais, naquilo que Deus quer fazer na sua história, no seu coração, e eu tenho certeza que Deus fará coisas, as lindas na sua vida, se você se entregar por completo ao Senhor, já dizia Hudson Taylor, o mundo ainda verá, o que Deus pode fazer, com aqueles que se renderem totalmente a Deus, e Deus tem uma obra linda, maravilhosa, para realizar na sua vida. Se você também quiser entregar a sua vida, o seu coração para Jesus, não se procure, né, via WhatsApp, ou então presencialmente, melhor ainda, aqui na nossa comunidade, aqui no link da descrição, tem todas as informações, da nossa igreja, tem as nossas redes sociais, tem as informações de como você pode contribuir, através da generosidade, com esse ministério, te incentivo a fazer isso, e desde já, nós agradecemos o carinho, o amor, o afeto, você estar conectado conosco, continue compartilhando e abençoando outras vidas, sendo uma ponte de amor em favor de outras vidas, compartilhando esse material em áudio e vídeo, em nome de Jesus, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos essa live, live linda, Pai, que fala sobre o Salmo 23, esse lindo Salmo, que fala que o Senhor, é o nosso bem, é a nossa provisão, é o nosso perdão, é a nossa paz, é o nosso parceiro, é a nossa preparação, é o nosso louvor, mas também é o nosso paraíso, porque com o Senhor, podemos viver um pedacinho do céu, na terra, o paraíso na terra é possível, na presença do Senhor, porque na presença do Senhor, a plenitude de alegria, na presença do Senhor, a delícias perpetuamente, é o que diz o salmista, é o que nós cremos, e temos desfrutado, na presença do Senhor. Pai, colocamos cada vida que nos assiste, que nos ouve, ó Deus, liberta os cativos, repreendemos toda e qualquer ação do mal, infiltração maligna, demoníaca, na mente, no coração das pessoas, sejam livres, libertos, agora, em nome de Jesus, sejam curados, de toda e qualquer enfermidade, que o anjo do Senhor, especialista em cada área, específica, dentro de cada necessidade, possa tocar, do alto da cabeça, planta dos pés, cada pessoa que me escuta, que me ouve, seja curada, seja liberta, seja restaurada, pelo poder de Deus, corações que estão angustiados, aflitos, pessoas que precisam da salvação, e do Salvador, sejam restauradas, libertas, curadas, tocadas pelo poder de Deus, que o mesmo Espírito Santo, que está sobre mim, o pregador, esteja sobre aqueles, que recebem a mensagem, sobre os seus corações, convencendo o pecado, da justiça, do juízo, convencendo e transformando, regenerando, convertendo, nascendo de novo, estas vidas, no Senhor, afirmando uma aliança, um compromisso, com Jesus de Nazaré, Pai, nós te pedimos essa graça, toca cada coração, cada vida, e abençoe cada casa, cada família, que me ouve, eu te peço isso, de todo o coração, faz fluir, crescer essa palavra, por todos os lados, a fim de que o máximo de pessoas, recebam Jesus, como Senhor e Salvador, e sejam tocados, e transformados, pelo poder, da tua palavra, o que nós te pedimos, de todo o coração, em o nome de Jesus, amém, e amém, grande abração, Deus nos abençoe, não se esqueça, toda quarta-feira, 20 horas, culto da fé, sexta-feira, 20 horas, culto da juventude na rocha, e no domingo, dois cultos, às 9 horas da manhã, e às 19 horas, doutor Camargo, 4555, aqui na zona 2, no centro de Moarama, vem estar conosco, igreja, casa na rocha, uma casa de Deus, para receber a sua casa, a sua família, com o coração grato, e muito feliz, por ter você conosco, amém, amanhã é dia de culto, não falte, venha estar conosco, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, e amém.